Então, é uma opinião muito sincera. Muitos jovens querem ficar fazendo check-up. Ah, deixa eu olhar minha glicemia, meu colesterol. Check-up, pra jovem, é check-up de ST. Glicemia a gente faz principalmente depois de 45 anos de idade. Ou antes, se fator de risco pra diabetes. Mas um jovem, idealmente, não vai ter um diabetes do nada, sem histórico familiar, sem nenhum fator de... Não vai ter, mas pode ter uma sífilis. Então, você olha muita gente fazendo 80 páginas de check-up, pesquisa tudo. Ah, pesquisa dosagem de molibdênio, selênio, zinco, as coisas que a gente nem ouve falar. Mas não tem o exame de sífilis. Gente, não dá. Tem que fazer esse check-up aí de infecção. Sempre.